Por aqui, abaixo da linha do Equador, na Primavera Carioca e num circuito totalmente alternativo, encontramos também pequenos shows que trabalham no clima dos recitais de cansonetas de letras tristes e verdadeiras. Em Caidaça, a atriz Estela Miranda faz com um humor meio melancólico a verdadeira falsa cantora de cabaré, versões de Tom Waits, Amy Winehouse e Léo Machlia.